Estamos voltando com o programa da comunidade e você pode participar com o nosso WhatsApp 981 16 35 29. Pode mandar sua foto aí com o programa lá no fundo, hein? Agora olha só a dica. Tá pensando em fazer algo exclusivo na sua casa? Uma grande dica para quem ainda procura imóveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo que você precisa com qualidade você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados da cidade de Manaus e um projetista super capacitado para fazer projeto único para você com sofisticação, requinte e design. De acordo com o seu estilo. E não para por aí não. A Casonato também tem fabricação própria com as marcas Casonato modulados e Casonato planejados. O prazo de entrega é de até 25 dias. Isso mesmo, 25 dias para a fabricação própria. A loja Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada. E abre de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 horas da tarde. E no sábado, das 8 ao meio-dia. Venha para a Casonato, não perca tempo. Agende a visita de um projetista e ligue 3645-5566. Pessoal, gente, quero mandar um beijo bem especial para o Pedro, lá do Aleixo. Pedro, um grande beijo para você, viu? Um beijo também para a Gisele. Onde foi, hein, que o Gisele encontrou com a Gisele? Hã? Alguém diz? Vou dizer não. Gisele. Beijo, Gisele, para você também, que o Gisele está te mandando um beijo, viu? Aqui, o nosso operador hoje, operador de áudio. Hoje, mas normalmente ele não é operador de áudio. 11 horas e 37 minutos. Vamos lá, gente, vamos lá falar de transporte escolar. Nada mais oportuno, não tem melhor época para se falar em transporte escolar do que esse início aí de ano letivo. Daqui a pouco a mobilizada está toda na escola. E o transporte escolar agora tem novas regras. Principalmente a presença de um monitor treinado dentro da condução. E, por exemplo, aí essa é uma regra que vai ser obrigatória. E para isso, o DETRAN está fazendo o curso de qualificação. Vamos ver agora aqui na tela. Nicole já trabalhou com crianças, mas a partir deste ano será monitora de uma condução escolar. Vim me especializar mais, entendeu? Ter os cuidados, os primeiros socorros, como vem no curso, né? E para quem pensa que só as mulheres sabem lidar com as crianças, Reginaldo garante que será um ótimo monitor. Nós somos pais que não cuidam bem das nossas crianças em casa. Nós iremos cuidar bem das outras crianças no caminhão à escola. A atividade do monitor até então era apenas recomendada pela lei. Será publicada esta semana uma portaria que torna obrigatória a presença de um profissional treinado para trabalhar em transporte escolar. E para isso, o DETRAN está realizando um curso de capacitação. Atualmente, 48 empresas são sindicalizadas. A importância dessa monitora é dar mais segurança para o nosso trabalho. A criança, quando ela é acompanhada com a monitora, ela não vai ter facilidade de ficar solta no cinto de segurança. A partir de fevereiro, quando inicia o ano letivo, o DETRAN vai realizar a campanha Volta às Aulas. E as vãs escolares vão ser fiscalizadas para garantir, além da presença de um monitor, que todas as determinações da lei estejam sendo obedecidas. O Código Nacional de Trânsito determina que as conduções escolares atendam os seguintes requisitos. Registro como veículo de passageiros na SMTU. Faixa amarela com inscrição escolar na lateral, tacógrafo, extintor de incêndio e cintos de segurança em número igual à lotação do veículo. Além disso, o motorista deve ser habilitado na categoria D e ser aprovado em um curso para condutores de transporte escolar. Se ele não estiver, o veículo vai ser apreendido, a habitação vai ser apreendida e o veículo fica sem circular até que sejam refeitos todos esses itens de segurança. A providência que o DETRAN, o Departamento de Trânsito, está tomando para poder trazer segurança, tanto para aquelas criancinhas, para os nossos pequerruchos que estão indo para a escola, quanto para os condutores, para o pessoal que trabalha nessa área. E aí, qualquer providência, gente, é importante colocar aqui. Que o Departamento Nacional de Trânsito, os departamentos regionais e estaduais de trânsito, eles não colocam regras e leis para atrapalhar a vida de ninguém, muito pelo contrário. É para garantir e manter a segurança no trânsito. Então é importante que nós saibamos aí, obedecer essas regras e principalmente fiscalizar. Essa é a palavra de ordem. E quem é que fiscaliza? Os pais. O pai que tem que exigir o certificado, o pai que tem que saber a categoria, tem que dar uma olhadinha lá no extintor para saber se já é o extintor ABC, ver o cinto de segurança, se está preso. Tudo isso é o pai que tem que verificar, viu, minha gente? Porque, afinal de contas, a gente já trouxe aí, em 2012, acidentes envolvendo transporte escolar e a gente quer que tudo aconteça bem, que as crianças vão e voltem para casa, sãs e salvas. Eu já andei de transporte escolar quando era pequenininha, há pouco tempo, viu, gente? Faz muito tempo, não. Há pouco tempo andava de transporte. E o porquê, Carlinhos, que eu não entendi? Tem pouco tempo que eu era pequenininha. Não é muito tempo, não. Se comparado com o Cristo, que vem há 2.014 anos aí. E olha só, tinha o meu nosso monitor, tinha uma pessoa que ajudava lá na condução e o nosso monitor lá era um rapaz que sempre atendia todo mundo com simpatia, tratava os meninos tudo bem. E aí, trazia aí pra gente essa segurança e essa confiança. Carregava até a minha bolsinha. Ele carregava. 11 horas e 41 minutos. Vamos continuar falando sobre esse período de ano letivo aí, porque o povo... Ah, sim, anota pé. Olha só, minha gente. O diretor tá doido, mora dessa comigo lá, hein? A inscrição pro curso de monitor, atenção aí o pessoal que tem besta, que tem carro aí pra transporte de criança, viu? A inscrição pro curso de monitor deve ser feita no próprio Departamento de Trânsito, no próprio DETRAN. O monitor deve ser maior de 18 anos e ter, no mínimo, ter pelo menos o ensino médio. Deve ser encaminhado aí por um condutor credenciado junto ao Departamento de Trânsito. Vamos lá, minha gente. Agora, continuando a falar sobre a questão de escola, tá todo mundo na correria aí, comprando os materiais, né, de escola e tal. Pois é, tem um item que também tá sendo comprado muito pelos pais e precisa ficar de olho, viu? É o tênis. O tênis escolar aí, que muitos pais estão fazendo economia, né, comprando os tênis mais barato, mas é importante ficar atento. Porque um tênis que não tem aí todos os requisitos, não tem flexibilidade e tudo, pode trazer prejuízo à saúde da criança. Vamos ver aqui na tela. Nas vitrines, as opções de modelos e cores são as mais variadas. Mas, para muitos, o preço e a estética do calçado são o que importa. A Júlia, de 9 anos, foi com o pai escolher o tênis para usar na escola. Eu olho a boniteza, as cores, só. Mas quem disse que o pai tem direito a dar opinião? Aqui, é ela quem manda. Hoje, ela que está dando um palpite, ela que está escolhendo e eu fazer o gosto dela. Nesta loja, só em janeiro do ano passado, foram vendidos cerca de 6 mil pares de tênis. E este ano, a estimativa é de crescimento. Nossa perspectiva de crescimento é em torno de 8% a 10% em relação ao ano passado. No Brasil, os alunos passam, em média, de 4 a 5 horas por dia na escola. A escolha errada de um tênis pode influenciar na saúde da criança. Por isso, na hora da compra, é preciso reparar em alguns detalhes. Fatores como flexibilidade, resistência, qualidade dos materiais e tamanho do tênis devem ser levados em consideração. Esse ortopedista afirma que o calçado não pode estar apertado e nem muito folgado no pé da criança. Normalmente, a gente orienta de uma forma que a mãe olhe o comprimento do pé do calcânio até a ponta dos dedos, seria o primeiro ou o segundo dedo, dá 1,5 cm até 2 cm a mais. Esse seria o calçado ideal. Para a Nilce, o conforto e a saúde da filha são essenciais. Quando a senhora vai escolher, o que a senhora repara no tênis? A cilha é bem confortável para ela, porque ela passa quase a tarde toda na escola para não machucar o pezinho dela. Mas se o tênis já foi comprado, os pais precisam ficar alertas para os sinais que indicam que há algo errado. Primeiro, se o calçado está causando dores, a gente chama de sintomas. Se tiver esse sinal, deve se preocupar. Segundo, se chama bolhas, calosidade, isso daqui também é muito importante. Desconforto, se a criança não tiver confortável o calçado escolhido também é um sinal de alerta. O melhor sinal é o menino chegar em casa com o sapato na mão. Acabou. Chegou em casa com o sapato na mão e mancando, pai, esse sapato não está bom, vai ter que gastar de novo outro dinheiro, porque não tem coisa pior do que um sapato apertado e um sapato que dá calo. Minha filha, dá dor na cabeça, dá dor na coisa, até enjoo. experiência própria, tá? São 11 horas e 45 minutos, está aí o recado que a gente traz para você, que está aí do outro lado acompanhando aí nesse período incessante de compra de material escolar, está acabando, minha gente, vai já começar a aula e depois vai só ficar pagando a fatura do cartão de crédito, as parcelas do cartão de crédito. E ainda falando sobre essa semana aí de matrícula, escola e tudo, a gente vai lá para o Cacau Pereira que tem denúncia aqui do programa da comunidade, diz que lá no Cacau Pereira estão matriculando, mas não tem escola para estudar, é isso mesmo? Alô? Alô? Com quem eu estou falando? Com a dona Ângela. Tudo bom, dona Ângela? O que é que está acontecendo aí no Cacau Pereira? Dona Ângela? Olha, eu estou falando o nome das mães, porque nós reunimos, escrevemos uma cartinha funha para pedir a ajuda de vocês. Sou uma mãe desesperada, moro no Cacau Pereira, nossos filhos estão sendo matriculados e não se sabe onde eles vão estudar. A pessoa que se comprometeu em pagar um ano de crédito preso. E agora, a escola estadual em Irma Boa Vareja está tendo esse jeito nessa situação. Ela está situada no centro de promoção humana, aqui no Cacau Pereira. Os alunos estão sendo particulares em outra escola por conta da bota de compromisso da CEDUC. Nós queremos saber onde nossos filhos vão estudar. Porque a aula começa de 4 de fevereiro. Nós queremos saber qual é a resposta do secretário de educação do CACEL. aí precisamos retornar para a escola aqui no Cacau Pereira para ver essa situação. Tem uma equação com uma mãe desesperada porque não tem guarda, não perdeu o lado dos seus filhos. Nós precisamos de uma ajuda, de uma resposta. A CEDUC tem deveria ser feita aqui na escola do Cacau Pereira. A escola está sem energia, está sem internet, está uma situação precária mesmo. Entendeu? E aí está com uma boa abasada. Justamente. Entendeu? Aí nós estamos perguntando a direção onde é que precisamos de uma estudada. Nem a diretora não consegue dizer uma resposta certa para nós. Entendeu? O problema é que nós estamos matriculando e nós não sabemos onde nossos filhos vão estudar. Nós precisamos que nossos filhos fiquem na escola. Porque onde é que nós vamos matriculando? Botar nossos filhos para estudar assim. Nós estamos matriculando. é muita criança que não tem espaço, não tem lugar. Tem lugar, mas a CEDUC não quer se comprometer, né? Por que são os horas? Eu quero que a ajuda de vocês, se vocês puderem ajudar a gente divulgar. Eu posso ter certeza. Entendeu? Nós precisamos muito. A Ángela vai comentar nos seus filhos estão matriculados. Muitos pais perderam matriculados por conta disso. Nós precisamos muito da ajuda de vocês. Nós estamos em todo momento. Já que a senhora é a porta-voz... Olha, dona Ángela, a produção uma hora dessa já deve estar lá dentro que o Ivão Nascimento está lá na direção do programa, deve estar cutucando as meninas lá para ligar para a CEDUC, para a Secretaria Estadual de Educação. Mas é importante nesse momento que vocês concluam a matrícula. Porque se a CEDUC resolver, todo mundo tem que estar matriculado para poder sentar lá no banco da escola, viu? Então manda esse recado aí para as mães de Cacau Pereira que estão preocupadas com esses filhos, que a gente já está mantendo contato com a CEDUC e vai trazer uma resposta. Diretor, vamos ficar ligados aí, viu? Vamos ficar ligados aí nessa situação aí do careiro para poder trazer essa informação para você que está aí do outro lado. A gente vai chamar, vou chamar aqui na outra tela, vem aqui comigo, Carlinhos. São 11 horas e 48 minutos, semana de matrícula, tanto na escola municipal quanto na escola estadual aqui na capital e lá em Careiro a mãe está reclamando que tem uma escola lá que está sem água, está sem luz, sem internet, sem aluguel pago. Onde é que os meninos vão estudar? Está providenciando a matrícula, mas os meninos vão estudar onde? É um caso para se resolver. Tem que conversar isso sim, viu? Diretor, olha só. 11h48, notícias de Parintins, Tadeu de Souza vai trazer para a gente a informação agora. Olha só essa situação. Ronda policial na ilha feita por Tadeu de Souza. Um homem matou um borracheiro e a gente vai trazer agora se ele foi preso ou não. Vamos ver agora aqui na tela. Olá, Tadeu. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos que estão acompanhando agora aí na capital do estado, principalmente aos nossos conterrâneos que residem aí em Manaus. Márcia, sou portador de um abraço carinhoso dos moradores do bairro da União, do bairro Paulo Correia e dos Itaúnas, onde o Agora arrebenta em audiência e você tem muitos fãs. Nosso assunto hoje é o seguinte, a polícia prendeu este elemento. Ele é acusado de matar o borracheiro a facadas na madrugada de ontem e a polícia em menos de 24 horas conseguiu prender o acusado. Na sequência, você confere a matéria. O crime aconteceu na madrugada de ontem no Largo da Francesa, Zona Leste da cidade. André Nilson de Souza Ramos, 28 anos, matou com três facadas o borracheiro Maldino Prata Aranha, 23 anos. O crime teria sido passional. O acusado chegou ao local e viu sua namorada trocando carinhos com a vítima. André Nilson foi preso na zona rural, onde dormia na casa de uma irmã, quando a polícia militar chegou. E ao chegar lá na comunidade do Zé Assu, fomos... Outros comunitários deram a indicação para nós e nós fomos diretamente lá na casa onde se encontrava dormindo. Pois é, Márcia, um homicídio, dois jovens envolvidos numa morte, a segunda, como eu disse, do mês de janeiro aqui em Parintins. No estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Olha, a gente reza todos os dias para a gente ter sensibilidade. O cabra mata o outro e está dormindo como se nada tivesse acontecido. A gente reza todos os dias, principalmente aqui, a gente que está buscando melhorar nessa vida, para que Deus dê para a gente amor, carinho, tranquilidade, principalmente discernimento. Discernimento. Entender o momento que a gente tem que sair correndo, o momento que a gente tem que sair de uma situação para não acabar como esse caso acabou. Esse é o autor. de facadas. Deu facadas numa outra pessoa porque a namorada estava fazendo carinho. Quer dizer, quem é a culpa, afinal de contas? É da mulher? É do cara? Será que o cara sabia que ela tinha namorado ou não sabia? Né? Então, isso tudo tem que ser analisado aí. O cara, em vez de falar, olha para a mulher e fala assim, minha filha já era, deu, entendeu? A fila anda e termina com a dona. Agora tem uma morte nas costas. Esse aqui está morto. Estava na pedra. A gente viu agora ele deitado ali na pedra. Então, quer dizer, para ele acabou. E o outro matou e foi dormir. Deus me livre. Olha, Ivan, eu vou te falar uma coisa. Às vezes a gente está dirigindo e aí torce, sempre dirige aí tentando voltar para cá se acontecer um acidente. Mas uma das coisas que eu mais torço é que Deus nunca permita que atravesse alguém no meu carro desavisado para eu atropelar alguém e matar. Imagina, deliberadamente, ir lá matar a pessoa a facadas e ir dormir. Infelizmente, essa notícia que a gente traz para você, qual é a obrigação da sociedade denunciar se estiver foragido e a justiça julgar. Ele vai ser julgado. 11 horas e 52 minutos. Cadê a Tatiana Sobreira? Cadê a Tatiana Sobreira? Tatiana Sobreira está lá trazendo para a gente denúncia da comunidade. Está trazendo para a gente... Está bem aí, hein? Está longe de você. Esse domínio está bem longe de você que eu estou sentindo aqui o drama. Como é que está a situação aí, Tatiana? Além da denúncia lá do Igarapé, o que está acontecendo aí? Márcia, a gente veio aqui para o ponto alto da Rua Areal para verificar também outros problemas que enfrentam os moradores aqui desse local. A gente consegue perceber que os buracos, quando eu falei ainda há pouco, ainda perduram. Mas outro detalhe bem interessante, Márcia, é que aqui nessa rua, nesse trecho onde eu estou, a gente percebe também que parece muito, é muito similar com a zona rural. Só que outro detalhe, a gente sabe que é de responsabilidade da Prefeitura de Manaus que cede para uma concessionária para cuidar da parte de esgoto e de saneamento, abastecimento, fornecimento de água. E o que a gente percebe? Segundo os moradores, há mais de sete meses, esse é o quadro. Olha só isso aqui. 24 horas por dia. Essa água fica sem parar. E o caminho que ela faz? Chega até a casa dos moradores? Não. Vai direto para aquele local onde nós mostramos ainda há pouco, é onde passa o que poderia ser aquele esgoto a céu aberto que a gente vai conversar com as pessoas, os moradores, a gente conseguiu vir para a parte de trás, Márcia, da areal. E aqui, as pessoas foram taxadas pela Prefeitura para pagar o IPTU. A gente percebe que a rua é estreita na parte dos fundos, onde casas ficam ao meio e também casas ficam na lateral. O bueiro está com a tampa aberta. E as pessoas que moram aqui, como é o caso aqui, essas moradias aqui, a gente vai conversar com alguns moradores. Tudo bom, senhora? Aqui nasce do fruto de uma invasão, é isso? Eu nem lembro, porque quando eu cheguei aqui, já tinha. Já tinha esse local, né? São quantas casas mais ou menos aqui? Umas 50 casas? Acho que mais, né? A senhora paga IPTU, paga luz e a senhora disse que não queria pagar água, é isso? Isso. A senhora tem uns documentos aí com a senhora? Não paga ainda luz e nem água, porque eles ainda não vieram ajeitar. Mas o IPTU paga? Paga. Em média, a senhora paga quanto? 95 reais. Vocês já foram taxados pela Prefeitura para pagar IPTU, então é moradia de vocês? Isso. E é assim que é a rua de vocês? Só quando a gente vai lá para tirar o documento, eles dizem que essa área aqui é verde, a área é verde, não pode ser construída. Ah, então mesmo pagando IPTU, eles alegam que aqui é uma área verde? Isso. Isso. E não retiraram vocês? Não. Não retiraram. Segundo informações de um dos moradores, que foi o denunciante, o irmão do denunciante, o seu Fábio, que conversou conosco, chegou até aí ao Distrito de Obras. Sobre aqui conosco o seu Fábio, vocês chegaram a conversar com o poder público para falar sobre o que seria feito desse local, porque aqui é o que indica é uma área verde? É uma área verde. Mesmo pagando IPTU? Pagando IPTU. Aqui foi uma invasão, entendendo? E eu fui na Prefeitura para tirar o documento da minha casa, eu cheguei lá, a mulher falou, isso aqui era uma área de risco. No momento, o governo podia precisar ou fazer um colégio ou uma praça, entendendo? Para nós, e tirar nós daqui, entendendo? O Fuxico vinha para cá. Até hoje eu moro aqui 15 anos. Mesmo a área de risco iriam fazer um campo ou uma escola, uma praça? Uma escola ou uma praça, entendendo? Até hoje eu estou esperando. Mas aí eles vieram, taxaram vocês para cobrar o IPTU? Pagar o IPTU, entendendo? O IPTU da minha casa, eu moro na rua da Real, o IPTU da minha casa veio na rua da Palmaça, não tem nada a ver. É outra rua, me cobrando. É R$ 95,00 de IPTU, e eu pago, entendendo? Eu não pago, porque eu não vou pagar uma coisa, o IPTU da minha casa, é lá na outra rua, rua da Palmaça, eu moro na rua da Real. Vamos conversar com outra moradora aqui também, viu, diretor? A gente vai entrar aqui na casa dela, porque esse trajeto todo aqui, vamos entrar aqui, eu não estou conseguindo o retorno com vocês, tá? De telefone aqui, eu não estou tendo o retorno com vocês. Aqui a sua casa fica inundada, né? Vai para o fundo, a larga... A senhora paga IPTU aqui? Sim, também, a mesma coisa. Também paga IPTU, 95 reais? 95 reais, nós estudiamos aqui. Água, já fizeram a minha encanação e der agora, só Jesus na causa. Aqui então inunda tudo, você paga além do IPTU, paga água, que a Manaus Ambiental já está chuva? Já. Paga quanto por mês? Às vezes vem 25 reais, 30 reais. Mesmo com aquele cano estourado? Mesmo com o cano estourado, é direto, a água caindo, o cano estourado. A prova de que eles estão falando a verdade, vamos verificar aqui. A gente percebe que algumas casas, está aqui a casa dela, olha, já tem até o contador aqui na porta. Onde tem contador, tem impostos pagos, é residência legalizada e o que eles pedem, opa, é que a gente tem que se equilibrar, né? E eles tentam se equilibrar também. Equilibrar para poder ter uma solução para a vida deles, onde eles convivem na lama. Sidomi, dá aquela voltinha para mostrar lá atrás, para ver as condições, onde eu falei ainda há pouco, Márcia, que passa é assim, olha. Com imagens daqui, eu retorno diretamente aos estúdios da TV em Tempo, com o programa Agora, que daqui a pouquinho a gente retorna. Márcia Lasmar, é com você. Obrigada, Tatiana Sobreira. Agora, sabe o que me deixou chateada ali naquela situação? A gente precisa tentar manter contato ali com a concessionária? É aquele desperdício de água, minha gente. Aquilo ali é água tratada. Aquilo ali a concessionária está gasada. gastando dinheiro para poder botar aquela água tratada ali no cano e aí está desperdiçando. São 24 horas. 24 horas de desperdício. Absurdo. E dentro do bueiro também, aquele bueiro sem tampa, que é um perigo, um risco ali. Olha aí, você que está acompanhando imagens aí, essas imagens aí, Tatiana Sobreira está trazendo a denúncia para a gente aí. Tinha um pneu, é? O Carlinhos está percebendo aqui que tinha até um pneu ali jogado. Onde, Carlinhos? Olha só, garrafa PET jogada no meio da frente da casa dos outros. Quer dizer, é uma falta de infraestrutura, é um problema sério. E um problema que tem que ser melhorado. Porque se não der para resolver, pelo menos tem que melhorar a situação. Esse batente aí, que esse domínio está pegando agora aí, está vendo esse batente aí? Esse batente aí, a gente só vê na porta da casa da pessoa aí, a gente vê essa paredinha de cimento. Isso é casa que alaga. Já é um recurso que a família dessa casa está tentando recorrer para não trazer água para dentro de casa, para evitar que a água entre nas suas casas. Olha só aí, a gente traz aí um serviço inacabado, um serviço inacabado, um serviço aí que está desperdiçando água, que está trazendo mais despesas. É uma tristeza, viu? Vai virar o relógio, vai dar meio dia daqui a pouquinho. A gente tem que falar, viu, Ivan? Tem que ligar aí para Manaus Ambiental, para tentar saber, pelo menos resolver logo essa situação. Porque o que mais está me incomodando nisso aí tudo é esse monte de água desperdiçada aí, viu? Essa água desperdiçada, fecha essa água, fecha essa torneira, organiza aí esse reparo e resolve o problema desse pessoal. Porque não dá para viver desse jeito, não. No meio de um monte de lama, um monte de capim, mato. E ali, olha, outro batente aí a gente traz aí, para ver a situação, como toda chuva é um alagamento. É isso que acontece, viu? Toda chuva é uma alagação danada. E aí a pessoa tem que ficar usando recursos para impedir que a água invada a sua casa e destrua seus móveis, destrua suas coisas, compradas aí com muito suor e com muito trabalho. E esse bueiro de estampado trazendo problema para as crianças aí? Né? As crianças podem cair aí, pode cair um adulto. É uma confusão danada. Tem que se melhorar essa situação dessas famílias. Tem que melhorar a situação dessas pessoas. Meio dia em ponto. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência, liga para a gente. 981163529. Enquanto você liga, eu vou te dando um recado. Vem aqui comigo. Varicel é o tratamento mais indicado para as varizes hemorroidas. Veja o depoimento. Eu sofri muito de hemorroidas, só quem tem sabe. Inflamação, muita dor, irritação. Aí uma amiga vendo o meu sofrimento, ela falou, usa Varicel. Eu usei para as varizes. Eu falei, vou provar. Gente, eu não tenho mais nada. Não tenho mais irritação, estou de bem com a vida, não sinto mais dor. Varicel funciona. Funciona, eu recomendo. Viu só? Varicel funciona mesmo. Varicel comprimidos, associado ao Varicel gel, melhora a circulação, acabando com as dores, sensação de peso, cansaço, inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel comprimidos também combate as dores, inflamações e desconfortos causados pelas hemorroidas. Varicel, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Varicel tem a garantia de qualidade de Vipon Farma. Não aceite outro. Doze horas e um minutinho, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. São doze horas e um minuto e você pode ligar para o 3307-3951-3307-3952. E tem também o nosso WhatsApp, 98116-3529. Vocês esconderam o negócio de mim? Está indo lá, né? Está ali o nosso diretor passando, lá vem você que está aí do outro lado, se prepara. Olha só o que você vai fazer agora. Presta atenção. Sabe aquele caderno? Aquele caderno que tem aquelas dicas? Aquele caderno que tem aqueles números? Aquele caderno que toda vez que você atende o telefone animado, o diretor dá logo um número para você aí para acertar o segredo do... Opa, falei! É isso aí! Você que está aí do outro lado, fique esperto! Pega o caderno, pega a caneta e se prepara para ligar, porque está no ar o Segredo do Cofre. Estou bonitinha aqui, está tudo certinho aí, tá, Carlinhos? Gosto de só arrumar aqui para não aparecer. Está aqui o nosso cofre, aqui dentro tem um tablet com oferecimento da Bruno Celular, assistência técnica especializada em iPhone, Blackberry, Palm e HTC. E você pode ligar para participar do Segredo do Cofre pelo 3307-3954. Eu vou falar com a compensa agora e eu quero falar um alô caprichado. Eu quero um alô animado, aquele alô que dá vontade, dá logo o número, dá logo a combinação. Vamos lá, hein? Alô! Poxa! O Lucas que chega agora já está fazendo onda aqui comigo. Olha, diretor, presta atenção nisso. Qual foi a piada, hein, meu filho? 3307-3954, você que tem doutorado, liga, participe, atende o telefone animado para a gente poder te dar uma dica, viu? Eu já sei a combinação do cofre, mas eu vou virar igual o diretor Ivan Nascimento, só vou dar a dica aqui se atender animado. Vou lá para o Jorge Teixeira. Alô! Alô! Uhul! Tomei o rosto! Hã? Tomei o roca! Tá roca, minha filha. Roca é um estado de espírito para mim. Roca já é um estado de espírito, não é nem um estado fisiológico, é um estado de espírito. Com quem eu estou falando? Eloneida. Melhor retorno para mim, Gisele. Evoneide? Eloneida. Eloneida! Eloneida, baixa o volume do televisor, vai lá. Baixa lá para não dar équio. Ok, Evoneida? Evoneida, vai lá. Qual é a dica, diretor, para a Evoneida? Não vai ter dica, não. Evoneida, me dá quatro números aí, Evoneida. 5-0-1-3. 5-0-1-3, esse foi o número da Evoneida. Será que a Evoneida acertou? Cadê o tablet? Quem pegou esse tablet? Evoneida, minha filha. Oi? Você acertou o segredo do cofre. Você ganhou um tablet da Bruno Celular. Cadê? Tá bom? Fica na linha aí para falar com a Ingrid. Poxa, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Deixa eu mostrar o tablet para você, Evoneida. Vixe, é um Samsung Galaxy Note. Tá aqui, ó. Samsung Galaxy Note. Esse aqui é o tablet que a Evoneida vai levar para casa. Ei, Evoneida. Oi? Tá me ouvindo aí? Tô. Como foi que você chegou nesse número? Anotando. Oi? Anotando aí, prestando atenção nas dicas. Presta atenção, Evoneida. Bem que o Ivan fala. O Ivan não é uma pessoa difícil. Ele quer que a pessoa assista e preste atenção nas dicas. Já sabia esse número? Tentou ligar ontem, Evoneida? Já, mas só quando consegui a ligação. Tava tentando ligar desde quando? Já desde o ano passado. Desde o ano passado, né? E já sabia esse número? Oi? Já tava certa que era esse número? Já. Tem tablet em casa? Não. Não tem? Não. E vai ficar contigo mesmo? Vai ficar com algum adolescente em casa? Como é que vai ser aí? Dá pro teu filho. Vai dar pro teu filho? Eu sabia que tinha filho na jogada. Quando tem filho na jogada? Desde que filho tive, nunca mais barriga enchi. Né? Não é isso que as mães dizem? Evoneida, fala com a nossa produção e traz o teu filho amanhã aqui, viu? Tem quantos anos? Até que aparelho. Eita, fala aí, diretor, com a Ivoneide. Põe a Ingrid pra falar com a Ivoneide. Você que tá aí do outro lado, ligue, participe. Segredo do Coffee já saiu, mas eu sei que o diretor vai arrumar outro, outro prêmio lá da Bruno Celular pra poder a gente sortear aqui no Segredo do Coffee. Enquanto isso, eu vou ali beber uma água e volto já já. A gente vai pro intervalo. Já já a gente tá de volta. Tchau, tchau.